Saudações a todos, graças e paz. Eu sou o Bernardo, ao meu lado aqui meu filho Antônio e esse é o desafio do inscrito no canal do Chico Sepúlveda, o tio Chico como ele gosta de ser chamado. Quero já agradecer Chicão por mais essa oportunidade, mais ou menos um ano atrás fizemos o mesmo desafio do inscrito com a motoca recém comprada e vou ser bem sucinto, bem resumido nesse vídeo, porque esse vídeo é um ano com a Himalaia, minhas experiências pessoais com a moto. Quero, destaquei aqui quatro pontos, pontos positivos, negativos, minha experiência com a garantia da moto na concessionária e o que eu mudaria na moto, o que eu faria nela para melhorá-la. Pontos positivos, alguns já sabem, eu podia destacar vários, vai ser os principais. A suspensão da moto, em minha opinião, mesmo com garupa, bem satisfatória. A autonomia da moto, o seu tanque possui capacidade para 15 litros, te dá uma autonomia tranquilo de 300 km ou mais, dependendo da tua pegada, mas você pode andar 300 km sem se preocupar. Ela tem uma ótima digibilidade, a direção dela, a pilotagem dela não te dá susto, é bem tranquila. O torque dela, dá para você fazer ultrapassagens tranquilo até 120 km, sem se preocupar. E deixei por último o melhor, que já vem de fábrica, com um ótimo assento. Um ano com esse assento aí, se fosse outra moto, eu já tinha trocado. O assento é muito confortável. É claro que já é oferecido pela própria Royal um banco original, ainda mais confortável ainda. Mas esse aí eu não troco não, está muito satisfatório mesmo. ponto negativo que eu queria destacar ao longo desse um ano, isso eu quero falar da minha moto. É claro que vai ter pessoas que tiveram mais pontos negativos que eu, mas eu ao longo desse ano só destaquei algumas. As peças práticas da moto não vêm com boa qualidade. Isso trinca, infelizmente. O pezinho tem que ajeitar da moto, senão ela tomba para o outro lado. Bagageiro, você tem que reforçá-lo ou fazer igual eu, trocá-lo por um maciço. Eu me perguntaram por que o meu painel não entrou água e nem está desmanchando. Eu quando lavo a moto, eu coloco um prástico ali no painel e não deixo o painel pegar sol. São esses dois procedimentos que eu faço. Mas fora isso, eu já peguei muita chuva com a moto e o painel não entrou água. Terceiro ponto. Minha experiência com a garantia da moto. Ao longo desse um ano, eu tive duas experiências com a garantia da moto. A primeira é o parafuso, que está do outro lado. É um defeito que a maioria das Himalaias já vem. Tem que levar na concessionária, faz o procedimento da garantia, eles fazem tranquilo. As novas agora, pelo que relatos de amigos já compraram a moto em 2020, não apresentaram isso ainda, esse tipo de problema. Outro ponto da garantia é a bateria da moto. Ela foi trocada em garantia, assim que eu peguei a moto, ela veio ruim. E foram esses dois pontos que foram acionados nesse período de um ano na garantia. Eu deixei o tópico quarto, o que eu melhoraria na Himalaia ao longo desse ano. Eu comentei isso com alguns amigos e estou com essa ideia fixa. Eu não me importaria de pagar um pouco a mais pela moto. A moto tem um design, em minha opinião, perfeito. Ela não tem um chamativo para roubo, ela não tem. É nova no mercado. Então, eu ando com ela tranquilo, sem susto. Mas eu melhoraria essas peças prásticas, eu colocaria peças prásticas mais fortes, mais resistentes. Bagageiro, já traria um bagageiro para 13 kg. Pezinho na inclinação correta. detalhes pequenos. Descanse central. Ele está no cavalete central agora, mas eu colocaria esse cavalete central acompanhando o ângulo do escapamento. E outra coisa que eu faria também, oferecia aos clientes da Royal, da moto Himalaia, o peão 16. Eu não faço, por enquanto, off-road. A minha moto só anda em asfalto. Então, o peão 16 para mim seria um adianto, porque eu estaria a 100 km com a Himalaia. Em vez de estar a 5.000 giros, eu estaria a 4.500. Então, seria uma economia de 500 giros na ciclística dela a 100 km. Eu forçaria menos o motor. Não que force, mas eu descansaria mais o motor. Ela tem torque para isso. São esses pontos que eu aprimoraria na moto. Claro que tem mais. Claro que a gente tem pessoas que vão falar muito mais pontos, mas não vou falar o que não aconteceu com a minha. Essa foi um ano com a experiência minha com a Himalaia. Chico Sepúlveda, meu amigão, muito obrigado por essa oportunidade. Meu filho está aqui, agradecendo também, fazendo joinha. E esse foi o desafio dos inscritos. Para quem for perguntar, ao fundo lá, Paquetá, quase sumidinho na ilha. Ilhas de Jurubaíba e Rio de Janeiro. Quase não dá para ver, mas está lá. Estou aqui em São Gonçalo. Obrigado, Chicão. Um abraço aí. Está aí, amigo Chico. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Agradecemos. Dá um joinha para o amigo. Abraço. Abraço a todos aí. Bernardo, Antony. Opa. Coisa dita aí. Bernardo, Antony. Um abração aí. Bernardo, Antony.